Olá a todos os seguidores do canal Salwada produtos da terra mais uma vez aqui no campo hoje quarta-feira estamos aqui no pomar sempre trazendo uma informação sempre trazendo aqui algo algo sobre a cultura da pitaia então estamos aqui hoje mais uma vez aqui e vou responder hoje vou responder hoje a três perguntas gente vamos aí para o quadro de perguntas e respostas lembrando mais uma vez que o nosso canal Salwada produtos da terra tem patrocínio da isoeste moldados e tem aí as caixas para embalagem de frutas embalar sua pitaia embalar qualquer fruta que você tem aí na na sua produção na sua roça no seu sítio na sua chácara entre contato aí com a isoeste moldados e vamos lá então para o quadro de perguntas e respostas hoje eu vou responder a pergunta do seu Armando Henrique Dantas Armando Henrique Dantas pergunta o seguinte gente Alberto eu posso usar o morão de eucalipto tratado para plantar a pitaia bom gente é seu Armando aqui ó esse aqui é o morão esse aqui é o morão que a gente planta a gente planta a pitaia a gente planta a pimenta do reino que a pimenta do reino também é uma é uma trepadeira assim como a pitaia e a gente planta só que da pimenta do reino a gente usa o morão bem mais alto né de 3 metros e 20 e da pitaia a gente usa o morão de 2 metros e 20 então é tinha terra 70 centímetros fica com um metro e meio né mas o morão olha só esse aqui é um morão de da madeira chamado acapu é uma madeira que sem tratamento nenhum mas ela tem uma durabilidade muito longa mais de 20 anos tá e quanto mais ela pega água melhor ela fica então é uma madeira de excelente qualidade e vocês podem ver o que é um diâmetro bem generoso então tem pelo menos 50 a 60 centímetros de diâmetro aqui é o morão grosso tá que a gente usa o morão de eucalipto tratado é seu Armando não é indicado porque mesmo que falar mas ele tá com tratamento se tiver é se ele tiver no local é que você vai usar ele como esteio é colocar ele ali sem ficar dentro do solo ele dura aí até um 10 anos 15 anos às vezes mas a partir do momento que você enterra ele coloca em contato no solo e depois você vai começar a adubar essa pitaia o sal do adubo começa então a corroer essa madeira muito mais rápido então um morão de eucalipto tratado é eu participo de vários grupos aí de plantio de pitaia muita gente do rio grande sul a parte do sul sul sudeste centro-oeste já estão substituindo esse morão de eucalipto tratado porque eles estão caindo com quatro cinco anos eles começam a cair e depois que cai a sua pitaia é ruim é difícil para recuperar ela tá então ó vamos aqui você pode ver aqui ó isso aqui é um morão aqui é uma pitaia tá com metro e cinquenta olha aí morão morão esse morão aqui é de uma outra madeira essa daqui a jarana é uma madeira também muito boa e dura aí seus vinte anos né então é o ideal já que se você não tiver você não tem essas madeiras por aí o ideal você plantar no morão de concreto que você pode fazer na sua propriedade ou você já compra esse morão de concreto dois metros e vinte você vai enterrar aí setenta centímetros vai ficar com metro e meio que é um também um tamanho muito bom para o cultivo da pitaia tá certo então eu eu lhe oriento né dou uma sugestão para o senhor não plante no morão de eucalipto tratado procure fazer então um investimento só para que você daqui a quatro anos você não possa ter que trocar todos esses morão novamente então use o de concreto que é melhor caso se eu tenho algum outro tipo de madeira que seja uma madeira que tenha durabilidade aí você pode usar também que é o nosso caso aqui nós temos a gente usa aqui a jarana e usa o a capu são madeiras muito boas de excelente qualidade e a gente coloca aqui de eucalipto é de calibre de pelo menos 50 centímetros de diâmetro é tá certo seu armado então gente essa é a primeira pergunta é de hoje vamos para as duas últimas perguntas de hoje é a segunda pergunta do seu joão bosco ele pergunta o seguinte alberto os brotos curtos de ponta quadrada não produzem frutos e também a pergunta semelhante do seu emerson hambri pergunta seguinte alberto esses brotos de ponta quadrada eu tenho que eliminar então vamos falar agora dos brotos né que a dúvida que a dúvida está aqui da cidade dos dois aqui vamos lá olha só esse que a diferença broto ele cresce só que ele fica com a ponta quadrada e tem o broto que fica com a ponta fina longo tá então na pitai a gente vai identificar ó são esses brotos aqui que eles crescem inteiros são brotos aqui de mais de um metro fica né e tem aqui ó por exemplo aqui ó isso aqui é um broto quadrado que está escondidinho aqui é um broto que ele vai segmentando ou seja ele cresce um pedacinho dá um nó cresce mais um pedacinho da outro nó então vai segmentando então esses brotos são os brotos que a gente chama de broto de ó vocês podem ver de ponta quadrada alberto esses brotos de ponta quadrada não produzem produzem aqui ó tem um botão floral bem aqui ó eu retirei dali agora da planta eles produzem mas geralmente eles produzem uma fruta quando produzem muito duas porque eles são os brotos mais curtos então ele não tem é por exemplo aqui ó nós temos todas essas possibilidades aqui de gemas para poder produzir frutos nele então quais são os brotos melhores que nós queremos na na formação da copa são os brotos longos os brotos é de galhos inteiros não é que vem até final aqui então são esses brotos que a gente quer nós queremos então é alberto eu tenho que retirar todos esses brotos nem sempre né se você tiver informação de copa às vezes você apenas poda esses brotos aqui porque nesse mesmo broto pode depois aqui sair um broto é desse aqui né pode depois sair um broto ele dá um outro broto e sair um broto longo tá então o que você vai fazer é olhar você vai olhar na sua planta ver como é que tá a formação dela como é que tá a formação de copa a tá dando é alberto tá dando só galhos é o cladódio de boa de ponta quadrada geralmente quando isso acontece gente é porque a adumação da sua pitai ela tá com uma deficiência né e eu conversando esse tempo desse com o professor de jaume ele tava me dizendo o seguinte que a todo broto da pitai ela cresce com o aspecto de ponta só que como ela pode sofrer algum estresse ou estresse hídrico ou estresse nutricional ou muito sol ou muito ou geada alguma coisa então ela os hormônios que vem ali sofrem o estresse então o hormônio de crescimento que tá naquele galho ou naquele cladódio ele para então com isso a planta segmenta então geralmente quando isso acontece é uma falha ou uma falta nutricional então geralmente quando o que que acontece quando chega nessa época de inverno para nós aqui que tá chovendo muito então a os produtores eles não adubam muito o pomar porque tá a chuva lava você joga um adubo hoje a chuva lava então quando chega em final de de maio é abril maio te começa a adubar então quando o que que te percebe quando começa a adubar vem na sua maioria os brotos os cladódios de ponta longa por quê porque ele tá carregado ali nutricionalmente principalmente com nitrogênio é fósforo e potássio tá carregado ali então ele vem né ele vem com uma brotação muito vigorosa geralmente a na sua maioria os brotos é de ponta fina os brotos longos tá e quando chega nessa época que tá muita chuva para nós dá na sua maioria brotos curtos mas não que só de brotos brotos curtos você vai ver palmares que as pessoas conseguem adubar que tá lá que tá dando brotos longos mas geralmente quando acontece de dar broto quadrado de ponta quadrada na maioria é porque tá com uma falha nutricional então você tem que corrigir essa falha nutricional já fazer uma adubação legal ali na sua pitaya que vai depois produzir esses galhos aqui que são esses galhos longos que nós queremos então quando você tem você uma brotação expressiva de galho de ponta fina e tem ali pelo meio dois três de ponta quadrada aí sim você pode retirar né você retira porque são são brotos que fica ali encucado fica ali pelo meio não é legal então o ideal são os brotos longos você pode ver aqui que faz o guarda-chuva formato de guarda-chuva então fica um formato bacana e aqui é a possibilidade de dar frutos aqui ó pelo meio pela ponta são muito maiores de que um galho que fica assim no meio ó truncado tá então respondendo a perguntas aí nem todos você vai retirar mas quando quando tem maioria de brotos de ponta fina você retira esses aqui tá certo não precisa tirar todos mas você olha ver o que que dá para tirar ali faz uma limpeza faz uma eração na planta não deixa a planta ficar muito sufocada é para prejudicar sua brotação tá certo gente então é esse é o vídeo de hoje então para você aí estamos chegando gente a 37 mil inscritos graças a vocês que estão aí sempre se inscrevendo apoiando o nosso canal deixando aí seu comentário então deixa o seu comentário nos ajude aí deixa o seu like você nos ajuda muito né com isso então é aproveitando também gente é antes que eu esqueça aqui rapidinho deixa só é deixar aqui é mandando um abraço aí para o pessoal aí do jardim das pitaias tá quintal do duda que sempre tá aqui com a gente terreno das pitaias lá de atirar e ceará um abraço a todos vocês aí que nos acompanham é também mandar um abraço aí ao professor pitaias que sempre amigo e parceiro de curso um abraço a todos e um abraço a todos e até o próximo vídeo